E o Instituto Brasileiro de Museus, o Ibram, está verificando o patrimônio museológico em risco por conta das chuvas dos últimos dias, em especial nos estados do Rio de Janeiro e de Minas Gerais. O resultado será divulgado na próxima semana e encaminhado a outros órgãos para que as providências conjuntas sejam tomadas.